Caminhões carregados com alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, colchões, kits dormitório, água e telhas deixaram o estado do Paraná com destino ao Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira. Os donativos foram arrecadados por meio da campanha SOS Rio Grande do Sul, realizada pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Nós estamos mandando hoje em torno de 160 toneladas, basicamente são itens aqui de Curitiba, de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e agora tivemos a notícia de uma doação grande em Londrina. Então esses números são bem superiores a isso aí, então só daqui hoje estão saindo 160 toneladas aqui, somente aqui da região de Curitiba. Além das doações de moradores e empresas paranaenses, o estado também caminhou 800 colchões e kits com cobertores e travesseiros cedidos pela Defesa Civil, além de 1.500 caixas com copos de água doadas pela Sanepar. Nós temos vários pontos de recolhimento no estado, que são os quartéis de corpos de bombeiro militar e das brigadas comunitárias. Esses itens são trazidos à Defesa Civil, são triados, organizados e levados. Nós montamos uma base pelo Conselho Nacional dos Gestores de Defesa Civil, onde vários estados do COSUD estão atuando em conjunto, em Santa Cruz do Sul. Então esses itens daqui vão a Santa Cruz e de Santa Cruz nós fazemos a distribuição nos municípios lá de acordo com a demanda local. As doações da campanha SOS Rio Grande do Sul podem ser feitas nos quartéis do Corpo de Bombeiros e nas sédios das brigadas comunitárias. Toda doação nesse momento a gente sabe que é bem-vinda, é importante. Mas o que nós estamos focando? Em alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, limpeza, água, colchões e cobertores. São os itens principais nesse momento.